Oi, oi minha gente, tudo bom com vocês? E hoje esse vídeo é super especial, vim abrir com vocês aqui, ó, esse mega super recebido lá da Mondial, minha gente, sim, primeira mão, vocês vão aqui, ó, ver comigo e, olha, primeiro, já quero pedir pra vocês, ó, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, gente, me ajuda e se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like e, ó, se você também não me segue lá no Instagram, deixe também meu Instagram aqui, e eu sinto muito feliz, muito, muito, muito feliz, assim, grata a Deus, né, por esse reconhecimento, porque a Mondial, né, gente, é uma empresa tão grande, uma empresa conhecida, né, e desse porte maravilhoso e eu receber algo deles, assim, esse presente maravilhoso, pra mim, assim, é muito importante, é um reconhecimento através do meu trabalho lá no Instagram, né, então, tô, assim, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo e grata a Deus por essa oportunidade. Então, vamos lá, né, vamos lá, vamos abrir, olha essa caixinha maravilhosa, ansiedade, vamos abrir, então, né, chega de ansiedade, gente, olha, eu falo pra você, é tão bom, né, quando a gente tem, é, ganha, né, algo, assim, por reconhecimento do nosso trabalho, né, é muito bom, muito bom mesmo. Tem dias que a gente pensa, né, tem dias que a gente pensa, né, em desistir e tudo mais, mas, Deus vai lá e mostra pra gente que não, a gente tá no caminho certo, a gente tem que continuar, meu Deus! Gente, vai facilitar muito a minha vida, que maravilhoso, gente, olha isso, Brasil, que maravilhoso, um aspirador de pó, gente, olha isso, que lindo, nossa, tô, assim, super... Já animada, olha, que lindo! Ai, meu Deus, maravilhoso, gente! Gente, esse daqui, ó, é o aspirador de pó, brush carpet 120, 1200, na verdade, é o que você sempre fala. Gente, ele tem muitas funções aqui, assim, eu tô aqui, sabe, assim, apaixonada. Ele tem escova, acessório multiuso, né, que você pode usar em diversos tipos de piso, carpete, piso frio, e tem até os cantos, pra cantos e frestas, tem os acessórios, sabe? Então, gente, assim, ó, maravilhoso! Maravilhoso! Vou abrir agora pra mostrar pra vocês por dentro. Vai facilitar muito, né, minha vida agora? Porque a gente ama praticidade, né, gente? A gente ama praticidade. Ai, a cordeira é linda! Olha, gente! Olha, gente! Ó, tem o cabo. A parte, né, que aspira, tem umas escovinhas aqui dentro, ó. E, ó, gente, bem chique ele, hein? Tô muito chique, Brasilia. E, olha, gente, o bichão é potentizão, hein? Não sei, gente, como que funciona, mas eu vou testar tudo. Qualquer coisa, depois eu volto com um videozinho de resenha pra vocês também, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários. Que aí eu vou testar, né? Vou ver como é que vai ser. E aí eu trago pra vocês mais... Deixa eu ver se tá faltando. Ah, tem mais coisa aqui, gente. Pessoal, peraí. Não tô vendo que tá faltando. Ó, tem mais... Ah, ele tem dois... Não sei como é que chama isso aqui, gente. Ele tem dois acessórios desse, ó. Uma é com escovinha. Deve ser o que tá falando aqui, né? Com escova pra carpete, sofá. Até pra sofá, se tirar o sofá, gente. Esse aqui de piso, ó. E... Ah, tem uma escovinha aqui dentro. Manual. Gente, tem bastante acessórios, ó. Escovinha. Que top! É a cor maravilhosa, né? Eu amei. Mundial, ó. Arrasou nesse recebido. E, ó, eu vou testar. Depois eu vou contar tudo pra vocês. Se vocês quiserem resenha, deixa aqui nos comentários. Que aí eu vou contar pra vocês como foi. Maravilha. Já tô louca pra usar. Louca pra testar. Vamos montar ele aqui. A gente ficou tão ansioso. Ó, que lindo que ele é montado. Ele tem... Pra esse acessório aqui, ó. Que tem uma escovinha. Ele... Aqui é pra carpete. Ele é articulado, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? Então, assim, você consegue, né? Alcançar lugares mais difíceis, ó. E aí tem o acessório, né? Pra piso. E ele é super potente, ó. Só vou ligar um pouquinho pra vocês verem. A gente até usou aqui, testou. Estamos aqui apaixonados, ó. Viu, gente? Super potente ele. E lindo, né? Olha só. Estou apaixonada. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo. Lembrando, se vocês quiserem resenha... Vou usar ele, né? Agora. Vai me ajudar muito aqui em casa. Se quiserem resenha, posso estar trazendo pra vocês também desse modelo, né? Desse aspirador. Posso trazer pra vocês nos próximos vídeos uma resenha sobre ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscrevam. E deixa um like pra mim aí. E... Tô aqui, né? Muito feliz e grata. Adeus, primeiramente, né, gente? Por todo esse carinho. E a Mondial por esse reconhecimento e por tudo isso daqui. Espero que vocês tenham gostado.